Mais uma importante etapa da construção da ponte sobre o rio Paracatu na LMG 680 no noroeste de Minas foi concluída no dia 5 de junho. Durante todo o dia dessa data, equipes responsáveis pelas obras trabalharam na finalização da concretagem da laje do tabuleiro central da estrutura, onde foram empregadas 4.492 toneladas de concreto transportadas em 561 viagens de caminhão. Com a conclusão da fase, o avanço físico da obra já atinge o percentual de 93% executado. Agora, a equipe de construção se concentra nos serviços que faz a ligação da estrutura com a rodovia LMG 680. A conclusão de todos os trabalhos de liberação do tráfego no local está prevista para o próximo mês. Enquanto isso, a travessia sobre o rio continua a ser realizada por desvio que aumenta em 20 quilômetros. Iniciada em junho de 2022, a ponte de 195 metros está localizada no quilômetro 20 da rodovia LMG 680 e fará a ligação entre os municípios de Paracatu e Brasilândia de Minas. A LMG 680, além da ligação entre as cidades, é responsável pelo escoamento da produção sucroalcoleira da maior área irrigada do Brasil e uma das maiores áreas da América Latina. Paracatu, hoje possui área irrigada de aproximadamente 73 mil alqueres de terra, onde estão instaladas duas usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar. A obra faz parte do Provias e inclui também a pavimentação de 68 quilômetros da LMG 680. Ao todo, 45 milhões foram investidos na construção da ponte e nas obras de melhoramentos e pavimentação da rodovia LMG 680. Desse total, 25 milhões são recursos do Estado provenientes do termo de reparação assinado com o vale em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho. Outros 20 milhões são fruto de convênio assinado entre o governo do Estado, a Prefeitura de Paracatu e a Associação dos Beneficiários da LMG 680. O diretor-geral de Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem em Minas Gerais, o DRMG, Rodrigo Tavares, registra. Essa obra é de fundamental importância porque está incluída em uma área de grande volume de produção de grãos e estes produtos precisam ser transportados com agilidade e segurança. Investir em infraestrutura é proporcionar desenvolvimento, geração de emprego e renda.